E atenção, um vazamento que durou mais de uma semana tirou o sossego dos moradores do conjunto Augusto Franco na zona sul da capital. Nós temos imagens na tela. Além de provocar alagamento na pista, o que revoltou a comunidade foi a quantidade de água boa, de água limpa, desperdiçada. A nossa produção entrou em contato com a Deso, que diz que resolveu o problema ontem. Aqui o balanço geral mostra o problema e também mostra quando o problema foi resolvido. Portanto, a Deso, esse problema que você está acompanhando aí na tela, esse vazamento gigantesco no Augusto Franco, a Deso informa que o problema já foi resolvido no dia de ontem. Obrigado, a Deso. Sexta-feira a produção entrou em contato com a Deso e a Deso já resolveu o problema de vazamento aí no Augusto Franco. Aqui é assim, resolveu, a gente mostra.